Olá, pessoal! Hoje vamos dar muitas dicas sobre cores. Sabemos que as cores mudam completamente a percepção de um espaço, desde deixar mais moderno ou deixar mais retrô. Por isso, estamos aqui hoje com a arquiteta Fabiana Araújo. Tudo bom? Que vamos conversar e trocar ideias sobre a percepção das cores no espaço. Fabiana, conta pra gente uma forma de a gente alongar ou encurtar um espaço através das cores. Antes da gente começar a falar de cor propriamente, acho que a gente tem que entender que a cor tem um grande poder de mexer com as nossas emoções. Então, assim, por isso que tem essa questão de encurtar o ambiente, de alongar o ambiente, de eu ter essa mudança visual sem mexer nas paredes em si. Então, se de repente eu tenho um pé direito, essa distância muito alta, então de que forma eu posso diminuir essa sensação? Então, de repente, será que não vale a pena eu pintar a parede com um tom mais escuro, no caso do teto, com um tom mais escuro? Outra dica também, que está se usando muito, é a questão do uso de duas cores. Essa questão da pintura geométrica. Então, se eu usar, de repente, minha parede, então a parte de baixo eu posso colocar um tom mais claro e a parte de cima eu posso colocar um tom mais escuro. Então, esse tom mais escuro na parte de cima, eu vou conseguir dar essa sensação desse pé direito, dessa altura menor. A gente falou sobre a sensação de encurtar e a sensação de alongar. Posso usar a parede do fundo, no exemplo de uma sala, por exemplo, com um tom mais escuro. Essa é uma opção de conseguir alongar o ambiente. Outra opção para alongar também, eu posso pintar tanto a parede do fundo quanto o teto. Então, eu vou criar como se fosse um túnel, vamos dizer assim. Então, eu vou ter essa sensação de prolongamento, de alongamento do ambiente. E muita gente que está em casa vem com a questão de deixar o espaço mais intimista. E se pergunta se para deixar mais intimista a gente vai usar as cores mais escuras ou os tons mais claros? Para tentar deixar o ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, então é você buscar uns tons mais claros, mais neutros, para passar realmente essa sensação de aconchego. Agora, o que eu falo de tons claros e neutros, não é aqueles tons mais puxados, o pessoal fala muito do rosa bebê ou do azul bebê, não. São cores mais neutras mesmo. É um verde um pouco mais claro, um azul um pouco mais claro, que eu vou conseguir realmente dar essa sensação de aconchego, como se o ambiente estivesse realmente abraçando você. E nesse ambiente, Fabi, a gente viu que tem muitos quadros que têm a diferença de pé direito, de paredes. Como foi esse projeto, a concepção das sensações nesse espaço? Bem, aqui foi bem particular, vamos dizer assim, né? Porque os clientes, eles são colecionadores, né? Admiradores de obras de arte. Então, aqui o intuito foi realmente manter a base neutra, para que realmente a obra de arte, ela pudesse se sobressair no ambiente. Vocês conseguem perceber que a gente fugiu do branco, né? Ela é uma base neutra, mas é uma base neutra cinza. Para conseguir dar esse ar acolhedor, esse ar aconchegante, né? E fazer com que as obras de arte, elas se destacassem no ambiente. Elas conseguissem se sobressair no ambiente. Então, a ideia base foi essa. Então, para você aí de casa, para botar em prática todas essas dicas que a Fabi nos deu, possuímos o sistema tintométrico da Equine, disponível com mais de 1.200 cores. É possível você encontrar todo o nosso portfólio prêmio. E lembrando, o sistema tintométrico da Equine é 100% base água. Além de ter produtos 100% sustentáveis, você ainda vai estar enchendo sua casa de cores. Fabi, muito obrigada pelas dicas de hoje. Eu que agradeço. E para você que está em casa, o programa já está disponível na íntegra, no Facebook e no YouTube. E deixamos uma dica toda especial no Instagram. Até mais!